Curta a página e divulgue seu canal na The Hunter Esse vídeo é um oferecimento da Gamer Support Alugue jogos de PS4 super barato Link aqui embaixo na descrição Fala faraó, sou bem-vindo com vocês Que é a GameSando aqui Sejam todos bem-vindos a mais um canal Bora comentar mais uma luta de Injustice aqui Honey Bee vs Hara Rewind Flash Miho Magic Mas antes de mais nada Eu sugiro a você, se você desce um pouquinho a tela Clique no botão inscrever-se aqui embaixo E não se esqueça de clicar no sininho, beleza? Venha se tornar um faraó Não se esqueça também de já deixar o like no vídeo Para o YouTube entender que você gosta deles E continuar mandando eles pra vocês, ok? Bora lá então Lembrando que eu estou usando o meu headset antigo Porque o meu headset que eu estava usando Ele estava produzindo muito cheado Não estou gostando Então eu vou comprar outro Mas por enquanto a gente vai usar esse antigo aqui mesmo Espero que quebre o galho, né? Bora lá Deixa eu tirar aqui pra vocês E começou! Nossa, já começaram ambos na corridinha O Honey Bee ganhou ali no overhead Ele está tentando fazer pressão Não, beleza Entrou o jump lead Nossa, quase, mano Por pouco não pegou ali o DF2 Não sei o que ele tentou fazer ali com o punch Mas tudo bem Dessa vez entrou o low E o punch E tentou fazer o restand Dropou Já levantou no DF2 aí o ring wide Já está fazendo o combo aí com o interactive 338 Tentando chutar ali Chutando, chutando E vai matar Se queimar a barra vai matar E matou Ai, ai Flash É flash, gente É normal Vamos ver Ok O PCB O ife do Honey Bee Já puniu 396 corners Sem barra Justo Dá pra tirar até 447 Com a setup Eu não sei porque com o ring wide Não fez isso Mas tudo bem Ok Já conseguiu vantagem de posicionamento O Honey Bee Já levou aí A primeira vez do ring wide, né gente? Com o combo Flash Vamos ver o que vai acontecer Ok Entrou Low Vai fazer conversão de Foucault Não Prefiro dar o knockdown ali Eu acho que poderia ter batido mais um pouco E ter tirado um pouquinho mais de dano Mas tudo bem Entrou o overhead ali do ring wide Que já está levando aí Honey Bee levantou no wake up Usou o interact Ele Tem o super Usou o super Tentando pescar a corredia no Honey Bee Honey Bee considera defender Entrou o F2 O F3 ali De um jeito estranho O B3 E um Clash E o Honey Bee morreu aí Com as suas 4 barras Triste Dá uma raiva, gente Quando a gente morre com as 4 barras Usou Ele não usou o Clash Entrou o low ali Com o combo com o interact Ele vai machucar essa porra, hein? 400 ali já Um bom dano ali de início Um ótimo dano, na verdade Entrou o low ali Entrou o low novamente Por parte do ring wide Que já vai manter aí o Honey Bee Não entendi o que ele fez Deu um F3 ali O Honey Bee segurou O triângulo pra se manter no chão E entrou o low ali com o overhead Vai machucar Vai queimar a barra Pra machucar mais linda Vai queimar a barra Vai dar a Fucon Pra dar setup Setup 614 ou 6152 Lembrando em que se dá o knockdown Então muito bem jogado Em partida do Honey Bee Excelente combo, gente Pra quem quiser jogar de flecha E conselho, viu? Um puta conde Eu sei que você está a força, porra Ok, defendeu o low ali com o ring wide Muito bem O jogador está arrumando um pouquinho de barra Rio wide tem as quatro barras Entrou o low ali Mas não usou Speed Force Mesmo assim conseguiu a convenção de Fucon Vai matar ali 224 Nem precisou Eu acho que posso Matou já Ok, vamos ver O que ele está fazendo? Ah tá, entrou o low ali Com o interactive Puxo Provavelmente ele conversou Com o interesse Ele ia tirar muito mais Então ele vai tentar fazer um restante Mas o Honey Bee já usou o Clash aí Rápido Usou uma barra Ótima escolha Afinal ele nem tem vida Pra recuperar com duas barras Pescou o backdash ali do ring wide E já ia fazer ali um combo ali De pelo menos uns 600 Muito bem jogado pelo ring wide O Clash Que também vai usar uma barra Que não precisa mais que isso Correto Vamos ver aí Que ambos os jogadores Sonhos Honey Bee conseguiu ver Usar o overhead ali Ele está tentando Está formando barra A situação está tensa Então O punch ali Conseguiu vantagem de posicionamento Cancelou ali Mas Muito bem Muito boa a leitura do ring wide Que conseguiu download ali Durante o overhead do Honey Bee Lembrando que o overhead do Flash Como você consegue desviar dele Ele ficou muito fácil de punir Com o low principalmente D2 Então Nossa senhora Ok Usou o D2 ali O Honey Bee Durante a interação Do ring wide Muito bem usado Levantou usando o tornado do Flash Nossa Dropou ali Poderia deixar o Honey Bee A situação crítica Se o resto do comitê Tivesse pegado Pescou novamente Backdash E vai matar Vai matar E não tem Clash mais Usou um Way Recover Mas não adiantou O Honey Bee Tava esperto Já usou o low ali Já levou aí Um a um Honey Bee E rewind Rewind Trocou a roupinha do Flash dele Muito boa Muito bonita Essa do Electron Usou D2 ali Durante o pulo do Honey Bee Plumindo perfeitamente Entrou com o overhead ali Vai usar Speed Force Usou Speed Force E vai fazer o setup Vamos ver o setup dele Ou ele vai preferir dar o dano Ok Prefiro o setup Excelente grab Muito bom mesmo Manteve a vantagem de posicionamento Ok Dando B2 ali Igual um louco E conseguiu levar aí Com uma grande diferença de like Lembrando que o Honey Bee Precisa de apenas um combo Para poder Tirar essa diferença de like Um combo em meio Ele mata O rim light Vamos ver se o que ele vai conseguir fazer aí Ok Backdash Para não pegar o gol Muito bom Entrou o low ali Do rim light E vai fazer a conversão de full combo Vai queimar a barra Para tirar mais dano Vai queimar a barra Para tirar mais dano Vai fazer o que? Setup ou full combo Full combo 550 Eu tiro mais da metade da vida Do Honey Bee Que está em uma situação muito crítica Ele está muito atrás da match Lembrando que o Honey Bee ainda tem um clash E tem as quatro barras para trabalhar Novamente tomou o grab Mais um combo E ele morre Forçou o clash aí Do Honey Bee Do rim light Que está levando essa partida aí Com muita facilidade Cara O Honey Bee precisa fazer alguma coisa Porque ele ainda não conseguiu tirar A primeira vida do rim light Que já está com as duas barras aí E ele só precisa de um combo Para matar Ok Entrou o punch ali E o Honey Bee Ok Ok Muito bom Ele está tentando Levando para o corner ali Dando o lock down Vamos ver como é que ele vai fazer Usou interact Ele para sair do corner Muito bem jogado pelo rim light Que entrou o low do Honey Bee Vai matar Preferiu fazer o ataque de posicionamento Mas matou mesmo assim Poderiam Achei que não ia matar Mas o Honey Bee calcou muito bem Ele matou Muito bom Nossa posição Da interact Do Honey Bee O rim light Que já vai fazer Preferiu dar o dano aí Com esse setup Mas eu também concordo Que ele deveria dar o dano Não é que o Honey Bee já morreu Praticamente Qualquer ataque mata Qualquer ataque do flash Vai matar Chip damage Entrou ali novamente o punch Durante o backdash E vamos ver E o Honey Bee Dropou o restand Vai morrer no chip damage Morreu Super aí do flash O melhor super do jogo Mais fácil de pegar E o mais absurdo E é muito lindo Muito bem aí O rim light já começou Entroporindo ali A speed fossa do Honey Bee E ele agora está com assim Essa roupa ridícula do flash Então eu não sei como é que ele tem coragem De usar de tão feio que é Mas tudo bem Honey Bee Aí ó 447 com a setup Eu falei que deve fazer mais Você tem gastar a barra Usando o B2 Entrou o jump ali Vai machucar mano Se queimar a barra Vai tirar mais 400 Essa porra Exatamente 4477 Vindo de um jump 1 No corner Uma barra Mais do que justo Levantou ali E o arde levantou Vai morrer Mas vai morrer Pelo menos tirando Uma vida Tá com a speed fossa Vamos ver o que vai fazer Conseguiu dar um low Nossa Dropou o resto do combo ali Mas conseguiu Conseguiu levar Pelo menos A metade da vida Da primeira vida Do Honey Bee E o mind Tá Match point Ainda não na verdade Desculpa Honey Bee Tá aí com 2x1 Entrou o D2 ali Vai fazer convenção Com a barra E vai Vai deixar no crítico Aí Setup Vamos ver Entrou low ali Entrou low novamente Mas essa vez O do real Ganhou e vai matar No chip damage Vai matar no chip damage Nossa mano Quase Entrou o D2 E fechou E fechou aí Raro é o ring light Conseguiu tirar a vida Do Honey Bee aí A primeira barra Sem perder quase nenhuma Muito bem jogado Lembrando que o ring light Tem as 4 barras Pra trabalhar Honey Bee tem 2 Vamos ver o que ele vai fazer aí O ring light forçou o clash dele Ele vai usar o que? 2 barras? 3 barras? Caralho Não esperava Mas tudo bem Entrou o overhead ali Com o tornado E vai machucar Tá bosta mano O ring light está fazendo muito bem Porque ele está usando bastante o tornado E o tornado tira mais ilha Do que o O DF1 Que no caso é o switch do flash E É muito bom cara Dá pra fazer muita coisa legal Com esse tornado Ok Usou Nossa mano Evitou 2 grab Do ring light Conseguiu entrar colou E vai machucar Ok Setup 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 Nossa Que D2 lindo Muito boa A leitura por parte do ring light Que já está aí Em match point E já conseguiu Forçar o flash do Honey Bee Ele só precisa de mais um combo Desculpa Ele precisa de um combo e meio Agora depois do flash Pra poder passar Entrou o low Com o internet Vai machucar essa porta Nossa Obre porra Estende Mas mesmo assim Entrou o low Não puniu ali Os braços tornados Do flash ali O Honey Bee Realmente ele está Nossa Entrou o D2 Vai matar Vai matar Vai queimar a barra ainda Nem precisava Mas mesmo assim Matou Levou aí Rara ring light 3 a 1 Em cima de DC Honey Bee Bom gente É isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou A gente deixa o seu like Pra ver o nosso vídeo E do canal Às vezes você Do canal se encontra Na descrição do vídeo Se você é novo no canal E gostou do que viu Não quer fazer mais conteúdos Não esqueci de se inscrever Beleza Não esqueci de dar uma olhada No meu livro também O link está aqui na descrição Pra quem quiser ler Eu sou escrevendo dois Então se você clicar nesse aqui Você vai em outro Que é bem legal Um deles é inspirado bastante No justiceiro Então se você gostou Da série The Punisher Provavelmente você vai adorar No meu livro Beleza É isso pessoal Venha se tornar um faraó Assine o canal Beleza Dá uma olhada A nossa parceira Do canal Gamer Support Não esqueça do vídeo Aluga jogos de PS4 Pra um preço muito barato Joga essas tênis Creed Origins Com menos de 15 reais E eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E Até a próxima Tchau 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 Cuidado E Calhão Tchau Legenda por Sônia Ruberti